Oi gente, vamos lá para a dica de hoje e a dica de hoje é 2 cremes para pentear para cabelos danificados e esses cremes servem para todos os tipos de cabelo o primeiro é este daqui da L'Oreal Paris Eusebio Longos do Sonho e ele contém na sua forma queratina vegetal, vitaminas mais um óleo de rígido e ele cuida do comprimento e laca as pontas do seu cabelo e o próximo creme para pentear é este daqui da seda que contém colagem mais vitamina C então ele hidrata, nutre e recupera o seu cabelo e deixa o seu cabelo com muito brilho então fica a dica para vocês desses dois maravilhosos cremes para pentear para cabelos danificados que vocês podem usar ele no dia a dia e até a próxima dica